Aprendizado de máquina. Vamos falar de transferência de conhecimento e aprendizado profundo e um pouquinho mais de algumas técnicas de redes neurais. Então, basicamente, como funciona o modelo de rede neurais de classificação de imagem? Você tem um modelo. Você tem um conjunto de imagens, né? Nesse caso, a imagem de serpentes. Então, o que o modelo faz? O modelo, ele acha, de alguma forma, em algum domínio, ele acha as regras. Ele acha as regras para classificar as coisas. Mas não se iluda. O modelo de aprendizado de máquina não aprende como humano, né? Ele aprende em alguma dimensão, né? O que é uma rede neural? O que é um aprendizado profundo que é uma rede neural? É um conjunto de números. E esses números, eles são calculados usando várias funções, chamadas de funções de transferência, função de ativação. Essas funções vão sendo empacotadas em camadas. Na verdade, no final, uma função dentro da outra, né? Quando você fala camada é bonito, mas é uma função em cima dentro da outra. No final, sai um número. Esse número que a gente usa para o treinamento, que é o que faz o espaço de busca, né? E como que esses modelos usam esse espaço de busca para achar as regras, a gente não sabe, né? Porque tem modelos que tem... O chat ABT, acho que tem milhões de parâmetros. Dizem que o próximo chat ABT vai ter trilhões de parâmetros. Então, é uma coisa que é inimaginável o ser humano conseguir enxergar onde que esses modelos estão trabalhando. Então, eles estão trabalhando em alguma dimensão. A gente não sabe qual dimensão. A gente sabe que, de alguma forma, esses modelos... A imagem que a gente usa muito é um espaço de busca com ondas, né? E o modelo vai movendo nesse espaço de busca com ondas, né? Agora, como que esses modelos conseguem transformar números em regras, a gente não sabe. Mas, em algum nível, esses modelos acham regras, né? Então, sim, apesar de ser inspirado no cérebro, não cai na ilusão de achar que esses modelos são como humanos. Eles podem fazer o mesmo trabalho de segmentação de imagem, reconhecimento de face, mas eles fazem de forma diferente. Uma prova disso, uma prova disso que esses modelos não seriamente... Uma prova, de certa forma, tem várias formas de ver isso. Por exemplo, em uma das classificações que eu fiz, o modelo, às vezes, confundiu uma cobra que é cinza com uma cobra que é vermelha, né? Para o humano, isso é impossível de confundir, né? Porque uma é vermelha, a outra é cinza, né? Porque ele está aprendendo em alguma dimensão que a gente não sabe. Então, nessa dimensão que ele está aprendendo, muito provavelmente, o cinza e o vermelho são a mesma coisa, né? Então, ele está, assim, achando alguma forma de classificar as cobras que não é necessariamente a cor, né? Outro da minha, você pode ver também, ele fazia também que, às vezes, eu costumo fazer algumas confusões, assim, de, às vezes, na classificação de serpentes, que, por exemplo, uma das imagens, você via a serpente lá, mas a serpente está bem escondidinha, né? Tipo assim, não escondidinha, você conseguiu ver ela, mas tinha vários backgrounds. Mas você via a serpente estar ali, o modelo não via ela, sabe? Então, assim, esse final é o modelo que está aqui. Por isso que a gente fala que os modelos de empreendedor especial, eles são extremamente inteligentes, mas extremamente estúpidos, né? Porque, às vezes, eles fazem coisas que você errava de falar, mas esse modelo não é inteligente? Sim, mas era, ele é, mas algumas coisas, né? Então, assim, vamos lá.